Dê-rê, 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 dê-rê Olho e da amoré, dos olhos piquem, papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso, adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Essa minha eu briso, falo alto e grito, pois se joga na vida do maloca MCG Eu não sou bandido, sou cantor de fã De verdade gata eu te admiro bastante Te abstei de longe, você percebeu Hoje que eu descubro o sabor do beijo seu Sou mozão, sou eu, minha princesa é você Procura saber, quem eu diga esse desejo Esse maluqueiro que hoje implora pra ficar com você Que tá chateando, te chamando pra fazer um rolê Basta tu querer, eu mesmo nem vou dizer Eu quero você, porque querer não é poder Pega o lado da risada, risco o olho e chama eu de bebê Eu já fico boco, falo pego o bebê pra você Pega o lado da risada, risco o olho e chama eu de bebê Eu já fico boco, falo pego o bebê pra você Tony da amoré, dos olhos piquem Papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Tony da amoré, dos olhos piquem Papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Caralho, soneca, tá produzindo demais Nessa minha eu briso, falo alto e grito Pois se joga na vida do maloca MC Eu não sou bandido, sou cantor de funk Liberar de gata, eu te admiro bastante Te avistei de longe, você percebeu Hoje que eu descubro o sabor do beijo seu Seu mozão sou eu, minha princesa é você Procurar saber, quem é o SDS? Esse maloqueiro que hoje implora pra ficar você Tá chateando, chamando pra fazer rolê Basta tu querer, eu mesmo nem vou dizer Eu quero você, porque querer não é poder Ela dá risada, esco o olho e chama eu de bebê Eu já fico bobo, falo pego o bebê pra você Ela dá risada, esco o olho e chama eu de bebê Eu já fico bobo, falo pego o bebê pra você Rony da moré, dos olhos piquem Papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso Rony da moré, dos olhos piquem Papo que eu te quero e tu também tá me querendo Nós dois se batemos, você sabe disso Adorei seu corpo, curti muito seu sorriso